A Câmara Municipal de São Paulo caçou agora há pouco o vereador Camilo Cristófaro do Avante por racismo. Vamos então até a sede do Legislativo Paulistano, onde está o repórter Luciano Penteado com todos os detalhes. Boa noite, Luciano. Olá, Fernanda. Boa noite para você, para o Laerte e para todo mundo. Olha, o placar foi bem elástico, viu, que foram 47 votos a favor da cassação e 5 abstenções. Nenhum vereador votou não, ou seja, nenhum deles defendeu abertamente as falas consideradas racistas do Camilo Cristófaro. É a primeira vez no Brasil que um político é punido com a perda de mandato por uma fala racista. E aqui em São Paulo, a capital, é a primeira cassação em 24 anos. A última vez que isso aconteceu aqui na Câmara foi no ano de 1999, quando dois vereadores perderam o mandato durante aquela chamada Máfia dos Fiscais. Bom, foi uma sessão até que relativamente tranquila, durou cerca de três horas. Os únicos momentos em que hoje houve mais agitação assim foi durante a fala justamente do próprio Camilo Cristófaro e do advogado dele, que falou por mais de uma hora quando integrantes do movimento negro e de outros movimentos sociais presentes em peso aqui no plenário vaiaram e também criticaram as palavras de defesa dos dois, tanto do advogado quanto do vereador que agora perdeu o mandato. Quem entra no lugar do Camilo Cristófaro é o suplente dele pelo PSB, o partido que o elegeu, o Adriano Santos, que é advogado criminalista e ex-policial militar. A vereadora Luana Alves, o pessoal que entrou com essa representação lá no começo, que culminou agora com a cassação do Camilo Cristófaro, comemorou a decisão, assim como os vereadores da oposição, por considerarem que é uma esperança na luta contra o racismo em todo o Brasil e especificamente na punição a outros políticos que venham por ventura a terem falas ou atitudes parecidas. Bom, vamos ver agora os detalhes de como é que foi a votação importante e histórica aqui na Câmara Municipal na reportagem. A sessão começou cheia de expectativa. Isso porque a cassação do vereador Camilo Cristófaro do Avante já tinha sido aprovada pela Corregedoria da Câmara Municipal no fim de agosto por cinco votos a um. Eram necessários os votos de 37 vereadores para que o parlamentar perdesse o mandato. Em maio de 2020, durante uma sessão da CPI dos aplicativos, Camilo Cristófaro teve o áudio vazado e transmitido ao vivo pela TV da Câmara. Olha, pessoal, a falha não lavou a calçada. É coisa de preto, né? A fala, considerada racista, gerou uma onda de indignação. Até o partido dele, na época, o PSB, achou a falha inaceitável e o expulsou da legenda. Após a desfiliação, Cristófaro acabou sendo acolhido pelo Avante. Em 2019, ele já tinha sido acusado de racismo ao chamar o colega Fernando Holliday, hoje no PL, de macaco de auditório em outra sessão. Mas na época, o caso não foi adiante. Desta vez, após o áudio vazado, Camilo se defendeu alegando não ser racista. Argumentou, inicialmente, que falava sobre a cor de um carro preto. Depois, afirmou no processo que a fala era parte de uma brincadeira que fazia com um amigo. E que a piada terminou vazada, involuntariamente, no microfone da Câmara. Esse argumento de que tudo não passou de brincadeira foi aceito pela 17ª Vara Criminal aqui de São Paulo, que absolveu Camilo Cristófaro de uma ação movida pelo Ministério Público. Mas o processo aqui na Câmara prosseguiu. Só que essa sentença judicial provocou ainda mais revolta no movimento negro e na sociedade em geral. A resposta, classificada como racismo recreativo, jogou ainda mais discussões sobre o tema. Mas como eu já sei que já está tomada a decisão aqui hoje, porque os vereadores me falaram, me telefonaram, dizendo injustiça e você não é racista. Eu nunca fui chamado de racista por qualquer canto que eu ando nesta cidade. Aqui ninguém está me julgando, aqui estão me executando. No relatório pedindo a cassação, o vereador Marlon Luz, do MDB, afirmou que a fala de Cristófaro reforça a percepção abominável de que pessoas negras são necessariamente encarregadas de executar trabalhos manuais. Para o relator, a fala do colega não apenas prejudica a imagem da Câmara Municipal como instituição, mas também a representatividade de seu mandato. Obrigado. Obrigado.